E vamos iniciar esta edição falando de violência contra a mulher. Uma audiência pública realizada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso propôs um debate que não falou apenas sobre a prevenção, mas também sobre a reação da mulher que se torna vítima. O objetivo é fazer com que elas se citam seguras em denunciar. Vamos conferir na reportagem de Nayana Bricá. Roseli mostra as marcas que tem pelo corpo depois de ser vítima de uma tentativa de feminicídio. O ex-marido, um sargento da polícia militar, tentou matá-la a tiros. Os primeiros quatro meses foi bom. Depois de quatro meses começou a vir agressão. Na área da confeitaria que eu trabalhava, quando eu ganhava dinheiro, ele sempre falava que era o homem que tinha me dado. Ele via eu fazendo os doces, via fazendo os bolos, mas ele me agredia, falava que era o homem que tinha me dado. E daí começou. Aí antes era só de fala, depois era de empurrão. Depois foi de colocar a arma em mim, que é um sargento da polícia militar. Mas se sente muito feliz e em paz. O ex-companheiro está preso há dois anos. Ele foi preso só quando eu saí do hospital. Depois de seis meses que ele fez o crime, que ele foi preso. E tudo que a polícia militar pôde fazer, disse que não conseguia. Porque disse que o juiz alegou que ele estava com problema mental e não poderia ser preso. Aí eles me orientou a procurar Maria da Penha. Aí foi quando eu procurei ele e foi preso, graças a Deus. Em 2022, 48 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso. Uma média de quatro mortes por mês. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E apontam um aumento de 11% se comparado a 2021, quando foram registrados 43 feminicídios. Os feminicídios registrados no estado de Mato Grosso até então, nos últimos cinco anos, somente um caso, somente um caso, a mulher tinha medida protetiva. Ou seja, as mulheres que buscam, que pedem medidas protetivas, elas não sofrem o feminicídio. A audiência teve ainda a participação de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Uma delas, Maria da Penha, que inclusive deu o nome à lei. A deputada Janaína Riva também participou. Ela acredita que o estado deve investir mais na segurança das mulheres. Esse número de mais de 4 mil medidas protetivas esse ano demonstram que as mulheres estão denunciando mais. Não é que as mulheres não apanhavam antigamente, apanhavam também, que tinham receio de denunciar. Agora assistindo e acompanhando várias mulheres, dando depoimento sobre, como a gente viu aqui hoje, a própria Maria da Penha falando da relevância que é você denunciar para evitar um feminicídio, evitar algo mais grave. As mulheres estão começando a criar mais coragem de procurar o judiciário para encorajar as mulheres, mostrarem para que elas têm respaldo, corrigir aquilo que está distorcido, porque a gente ainda tem problemas. Foi dito também ali na palestra, ela falou, olha, dentro do judiciário, inclusive, ainda tem muito machismo, ainda tem muito preconceito com relação à mulher. Então essa nossa união é para debater exatamente isso. A audiência foi coordenada pela juíza Cristiana da Costa Marques, que é auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Nós viajamos o estado de Mato Grosso com a Corregedoria, em vários locais que a gente vai, a gente verifica que a rede de proteção é atuante. É que, infelizmente, as mulheres não têm denunciado tanto como deveriam. Muitas mulheres não têm o apoio da rede porque não denunciam. Essa audiência pública tem justo essa finalidade, de orientar as mulheres para que elas não deixem de denunciar e pedir as medidas protetivas. As chances delas continuarem vivas é muito maior se elas pedirem a medida.